Bola pro Davi Luiz. Primeiras movimentações das duas equipes no campo. Foi muito tempo com o Bruno Henrique e agora o Cebolinha não conseguiu aproveitar. Tira dali o Davi Luiz. Bola enfiada pro Luizito Soares. Davi Luiz. Lança, tentou, olha, foi fazendo filo o João Pedro, hein? Essas duas, três zagueiros, mas ofensiva, porque espeta aqui, ó. Olha essa. Davi Luiz. Já sai meio perdido. O Wesley tem encontrado espaços pra cima do Cuiabano. Volta de novo com o Davi Luiz. Contra o Alan do Grêmio. Já passamos dos 21 minutos jogados no Maracanã. Segue zero, Flamengo zero. Na frente, chamando na correria o Cuiabano pra cima do Davi Luiz. Melhor pro Davi Luiz. Vai você. Vem o Grêmio, a bola bate ali no Davi Luiz. 22. Flamengo vai jogar contra o Bragantino no dia 22 de junho. O Travessor Bolinha às vezes faz a segunda linha e a maioria das vezes com um ponta mesmo aqui aberto. Então isso dificulta. Pulgar, Davi Luiz. Abre os braços ali. Coeso e mais determinante do que o Grêmio. Paulo Nunes. O Arrascaeta. Davi Luiz. Reta final do primeiro tempo. Davi Luiz. Davi carrega. Muitos sósias de personagens do Flamengo que vem aqui ao Maracanã. Hoje tem um sósia do Luizito. Putou nesse Brasileirão. Ele abraçou o Gerson ali, né? Praticamente. Tipou o Soares. Bitello lá na frente. Bolou pro Bitello. Dominou. Bateu de esquerda. Desgaste o Arrascaeta. Percebendo a necessidade de renovar. Marcação do setor de meio de campo. Coloca o Vitoru. Davi Luiz. Primeira trave. Tira da linha. Marcação. Ayrton Lucas. Davi Luiz tentou uma bike. Davi Luiz. Marcado pelo Bitello. Tira dali do jeito que dá. De público entre os times brasileiros na Libertadores. Cuiabano pro meio. Tentativa de cabeça. Tranquilidade pro Maracanã. Lá pra dentro da grande área. Matheus Cunha saiu. Vida de um. De novo pra você. Pé direito. Pegou bem demais na bola, hein? E aí o Davi Luiz tinha ainda... Pediu pra esperar o escanteio pra fazer a substituição. Cunha pro Davi Luiz. Bola longa do zagueiro. Tentando acionar o Bruno. Trave duas vezes. Vina na sobra. Davi Luiz. Trave. Luiz Ido Soares tentou a bicicleta. Vina Davi Luiz. Fabrício Bruno. Olha, acho que o Grêmio pode... E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri